Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês, deixa aquele like no iniciozinho do vídeo, dedo cansado, já se inscreve no canal, ativa o sininho, quase chegando a 300 mil seguidores aí, demorou velho? Cala a boca aí tiozó, tô falando aqui, sou trouxa, isso aí, isso aí mesmo, o que é tio, fala logo, você fala pra caralho velho, é tá, não entendi nada mano, sou BR caralho, você é burro, já deixa o like aí, vambora galera, é o seguinte, porra que cara chato mano, eu falei pra vocês que eu ia fazer a final hoje, mas não dá, não dá, olha que cara chato mano, toda hora falando a mesma coisa, é o seguinte, Dá uma lida nisso aqui ó, desestabilizar a segurança de Elrubio em Caio Perico, eu acho que isso aqui é muito importante fazer cara, porque isso aqui vai fazer o que? Desestabilizar a segurança, é o que tá escrito ali né, então eu acho que essa missão é importante a gente fazer agora, tá ligado? O que que chegou pra mim? Ah, negócio de coisa, então eu acho que é muito importante a gente fazer isso aí, vamos fazer, vamos ver como é que é, eu acho que é curto, deve ser pequenininho, deve fazer rapidinho isso aqui, acho que eu mesmo que eu sou muito... Ih, calma aí, calma aí, eu tô sem colete, ih, sem colete mano, nossa, calma aí guys, eu vou fazer o seguinte, eu vou lá comprar o colete, tá ligado? Não dá, não dá mano, tem como eu comprar colete por aqui? Não dá mano, nossa, tem que sair, nossa, cacado caralho, só que colete, colete só usa quem é lixo velho, lixo usa colete, eu não uso colete não, vambora, vou sozinho e vou pegar esses caras, aqui ó, armas, blindagem, ó, ou suporte aéreo, a gente vai ter que dar um jeito de destruir, não sei, vamos esse aqui primeiro, vamos lá, elimina os grupos de traficantes de armas do El Rubio, vambora, vambora, essa é a missão, essa é a missão, facinho, sem colete, não vai precisar de muita coisa, tô aqui com o meu... Ah, e o dinheiro? E o dinheiro? E o dinheiro? Eu tô com dinheiro pra comprar a parada aqui do Submarino já, mano? Eu queria comprar ele antes de fazer a parada, 1.162.000, nossa, ficou a 500 reais, quanto que é aquela parada do Submarino? Cadê, cadê, cadê? Aqui, 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 nem seus guiados, nossa, falta dinheiro ainda, mano, que desgrama, cara, eu não tô com dinheiro ainda, vocês são muito burros, velho, vocês não viram isso antes não, de olhar? Vai, sobe, 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 vamos lá, vamos lá, vamos fazer essa aqui rapidinha, essa aqui é muito fácil, eu creio que não vai ter problema nenhum, meu amigo, são três negócios, mano, dentro do mar? Ah, o que que tem pra cá, mano? Eu tô vendo nada, tio. Mano, eu não tô vendo nada, cadê? Eu vou cair na água, eu tenho certeza que eu vou cair na água, eu não tô vendo nada. Cadê a frente, cadê as coisas? Nossa senhora, aqui, 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 tá, vamos começar na direita, tá ligado? Tá ligado na direita, aqui, ó. Aqui tem alguma coisa, eu não sei o que que é. Cara, eu tô achando que isso vai dar muito ruim, eu tenho oito minutos pra fazer aí, oito? Nossa, oito minutos sozinho pra fazer isso? Nossa, eu não vou conseguir não, velho, eu vou falar pra vocês que eu não vou conseguir, velho. Ó, a gente vai chegar lá no local, vai eliminar já, velho. Cadê, cadê? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar um, um blindado, aquele blindado meu, velho, aquele Kuruma. Porque senão eu não vou conseguir, velho. O L demora um pouco, não, o L é um pouco mais rápido, deixa ele ser burro, não tem trânsito. Vai, 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 vai. Mano, eu tô demorando dois minutos, mano, três minutos pra chegar nos caras, um cara só, velho. É aqui, é aqui, é aqui, é aqui. Ah, é o grupinho aqui, né, é o grupinho, grupinho, grupinho. Tá, eu já sei, já sei, já sei, vai, 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 logo, vai, logo, vai, logo, vai, logo. Aí, aí. Ainda falta que pode aparecer aqueles idiotas aqui que querem me matar, mano. Vai, 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 vai. Mano, eu não vou conseguir, vocês estão ligados, né, velho, é impossível, velho. Olha isso, eu vou ter que estacionar certinho aqui, pronto, pronto. Vambora, mano, eu vou chegar de um jeito diferente, tá ligado, velho? Porque a gente vai ter que acabar com isso logo, velho. Mano, é aqui na frente, né, eu não preciso correr tanto, não, eu ouvi que era aqui isso. Vai, 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 vai. Cadê, cadê, cadê o pessoal, cadê o pessoal? Mano, eu ouvi rajada já? Olha ali, ali, ali. Caraca do caralho, tiozão. Tá tomando um missão na cara já, tiozão, pra nem saber. Tem que ser rápido, tem que ser rápido, tem que ser rápido. Foi mal aí, irmão, foi mal aí, tiozão. Vai, tiozão, morre, caralho. Que isso, mano, o cara não morre. Morre de esgrama. Mano, que que é isso, o cara não morre. Que isso, mano? O cara tomou um missão, velho. Não, 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 tá muito errado, muito errado, muito errado. Muito errado, muito errado. Muito errado, guys, tá muito errado isso aqui, velho. Guys, o cara não morre, mano. Eu vou tacar outro missão, velho. Ah, o cara tem esse dane, velho. Ah, sei lá, mas... Ah, então toma aí, porra. Tá me tirando, caralho. Pronto, pronto, pronto. Um aqui já foi eliminado. Para nem saber. Vai, 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 vai. Tem mais, tem mais, tem mais. Nossa, não vai dar tempo. Não vai dar tempo de fazer isso aqui, velho. Quanto mais tráfico... Nossa, vou conseguir matar... Tem um só. Será que eu consigo matar outro? Vai ficar mais fácil? Nossa, mano. Que isso, que missão ruim. Ainda bem que eu fiz, velho. Caralho, o cara é um juggernaut, mano. Ainda bem que eu peguei um já, velho. Isso aí ia dar muito ruim lá na missão. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, rápido, 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 rápido. Vai, desgrama de papagaio burro. Vai, 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 vai. Aqui na frente, aqui na frente. Será que eu consigo? Será que eu consigo? Pegar os três aí? Os três? Nossa, os três seria top demais, mano. Vai, 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 vai. Mano, eu vou tacar a missão, velho. Você vê o tamanho daquele bicho, velho? Eu quero nem saber, velho. Aquele bicho nem existe na vida real, mano. O cara tomou ele um tirão que meu pai, velho. Nossa, isso tá lá no norte, quer ver, mano? Nossa, mano. Por que tão longe assim, mano? Fica parado, velho. Aqui no meio, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Aqui na fazenda, 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 fazenda. Ah, eu conheço a fazenda, porra. Era o dono da fazenda, cara. Lembra não do leitinho? Meu leitinho? Muita gente pegou meu leitinho lá, velho. Não do leitinho, então, não. Vai, 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 vai. Pousa aqui, pousa aqui, pousa aqui. Pousa aqui, rápido, rápido. Isso, isso. Devagarzinho, devagarzinho. Isso, ninguém viu nada. Já tô vendo os caras ali, tá ligado, mano? O cara nem sabia não. Já tô no coletão já, velho. O cara nem sabia não, tio João. Vai tomar. Mano, eu quero saber onde tá o juguinho anual, tio, filho. Não, calma aí, tio. Sem coisa, sem coisa. Cadê, cadê? Tem mais, tem mais? Já foi, já foi, já foi? Foi tudo, foi tudo, foi tudo. Não, foi não. Foi? Ué, 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 ué. Tá marcando aqui, por quê? Não entendi, não entendi. Aí, ele me quebrou, mano. O cara fugiu? Ele tá fugindo, ele tá fugindo. Tá fugindo de carro, fugindo de carro. Tá fugindo, tá fugindo, tá fugindo. Ele tá aqui na frente, tá aqui na frente, tá aqui na frente. Vai, 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 vai. Rápido, rápido, rápido. Mas se eu morrer pra esse cara, eu vou ficar muito puto, velho. Eu vou comer uma paradinha aqui, tá ligado? Ah, eu tenho um coletezinho aqui. Cara, colete é pra trouxa, mas às vezes, mano... É, pode tomar, pode cuidar um coletezinho, né, velho. Pronto, vida cheia. Cadê o cara, cadê o cara, cadê o cara? Cadê o cara, mano? Tá aqui na frente, tá aqui na frente, tá aqui na frente. Cara, eu não sei se eu vou conseguir, gás. Não, é lá na frente, lá na frente. Para de loucar, porcaria. Tá loucando, tá loucando, para. Para de loucar, caralho. Se loucar, louca aquele ali. Para de loucar, caralho. Eu vou morrer, mano. Para de loucar, para de loucar. Aí, ó. É isso que eu quero, é isso que eu quero. Morre, velho. O cara não morre, mano. Nossa, eu vou morrer, vou morrer, vou morrer. Sai, 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 sai. Ah, mano, eu não vou conseguir não, velho. Eu sou burro, mano. Ah, não, velho. Ah, não, mas esse cara aqui, velho. Foi, 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 foi. Nossa, foi, foi, foi. Vai, 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 vai. Nossa, 10 minutos, 10 minutos sem míssil. Vai, vai logo, vai logo. Eu tenho esse trouxa aqui. Para de me dar tiro, seu animal. Vai, 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 vai. Ah, cala a boca, bicho. Só me atrapalha, mano. Vai, vai, vai lá. Um minuto, um minuto, um minuto. Mano, eu vou tacar o L em cima. Eu vou tacar aí de paraquedas, mano. Você vai fazer uma coisa mililaborante, velho. Calma, calma, calma. Vai, 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 vai. Rápido, rápido, rápido. Esse trouxa aí, deixa ele aí. Vai, 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 vai. Vai para de um tiro aí de pistolinha. Vai ser um arrombado, vai. Vai, 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 vai. Mano, meu L tá morrendo? Eu senti que meu L tá morrendo. Vai, vai, vai. Rápido, rápido, rápido. Eu não tenho missãozinha, mano. Eu só tenho que deixar ele fraco, vai. Depois eu vou deixar ele fraco aéreo, mano. Será que vai deixar, mano? Nossa, se foi só uma escolha daquelas três, vai me quebrar, velho. Eu quero ele fraco aéreamente, velho. Porque o ataque aéreo é muito chato. Vai, 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 rápido, rápido, rápido. É aqui, é aqui, é aqui, é aqui. Mano, a gente tem um minuto, guys. Um minuto, um minuto, um minuto. 50 segundos, 50 segundos. É aqui, velho. Para aqui, para aqui. Já desce logo. Vai, vai, mano. Não desce em cima dos caras, não. Vai, vai, vai. Que isso, que isso? Por que eu estou ganhando aí, mano? Aí, para aí, para aí. Certinho, certinho, certinho. Vai, vai, rápido, rápido, rápido. Nossa, eu vou ter que tacar outro míssil, velho. Tacar um que taca fogo, velho. Sei lá, velho. Que se dane, tiozão. Vai tudo também, velho. Tem que pegar fogo isso aí? Mano, eu vou ter que ser sniper, velho. Vai, vai, vai. Tirar do delete. Vai, tirar do delete. Já foi. 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 Aí, porra. Caralho, doidão. Aqui, desgrama. Aqui é eu, porra. Caralho, faltando segundos, mano. Segundos, porra. Dá para falar que não merece like, desgrama. Vocês nunca viram isso, mano. Que isso, velho. Vamos voltar, vamos voltar. Sei nem se vai funcionar esse L, hein. Nem se vai funcionar esse L, hein. Nossa, está morrendo, está morrendo. Não vou muito alto, não. Só tem montanha aqui, hein. Não vai pousar, não, hein. Vamos, 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 vamos. Acho que dá para você chegar lá no submarino, vamos. É, faz muita força, não. Vai. Caralho, deixa like aí, mano. Essa foi bonita, hein, guys. Essa foi bonita. Sozinha ali, pegando esses três aí, hein. A Snipe cantou, velho. Ainda bem que eu sou jogador de CS, né, velho. Porra, está me tirando, né. Já fui um Fallen da vida, velho. Já fui um Fallen da vida. Puta que pariu. Aí, quebrou. Vai, vai, vai. Desce, desce. Antes que dá ruim, antes que dá ruim. Antes que pare o rotor, velho. Melhor descer logo, ó. Melhor descer logo. Deixa aqui. Depois eu peço para guinchar, para levar para o submarino, vai. Aí, aí, aí. Para, para, para. Puta que pariu, mano. Aí, certinho, foi certinho, foi certinho. Valeu, irmão. É nóis. Pedi na hora certa, velho. Valeu. É nóis, garoto. O cara chegou na hora certa, velho. Motorista, motorista. É, tô com Estrela 2, mano. Oxe. Tô com Estrela 2, não, tiozão. Sai daqui, irmãozão. Sai daqui, tiozão. Vou pegar, não, essa parada. Ah, tá fazendo anti-RP, mano. Vem me banir, seu trouxa. Vem me banir aqui. Tá do caralho, irmão. Vou voltar, vou voltar. Será que vai ficar liberado para a gente fazer a outra? Vambora, vambora. Eu quero isso, eu quero isso. Vambora, vambora. Eu quero já pegar aquele do L, mano. Deixar eles fracos no L. Eu quero isso, velho. Principal, mano. Principal no L. Agora a gente já deixou ele fraco na arma. Vambora, vambora. Aí, voltamos. Tomara que tenha. Tomara que tenha opção. Tomara que tenha opção. Tomara que tenha opção para a gente fazer a parada. Cadê, cadê, cadê? Tem que fazer as outras. Tem que fazer as outras, caralho. Dá para fazer? Agora a gente vai deixar eles fracos na blindagem, mano. Blindagem, velho. Agora é a hora, mano. Mano, a gente está sem míssil, velho. Sem míssil vai ser louco, velho. Depois o último vai ser suporte aéreo. Vambora, mano. Blindadão. Vambora. Vai até o centro de distribuição. Ih, eu estou sem ele, mano. Nossa. Eu vou ter que ir até lá na parada, tá ligado? E pegar aqui o submarino, mano. Pô, falar a verdade, eu podia encostar o submarino lá na costa, né? Vamos fazer isso, velho. Vai ficar um pouco mais fácil, mano. Eu já estou cansado de ficar pegando a parada, velho. É, isso aí, irmão. É isso aí. Eu vou deixar o barco, o submarino, mais perto ali, irmão. Deixar uma ancorada ali para a visita. É, é isso aí, tio. Vambora, vambora. Vamos deixar lá perto do... Caralho, olha o tamanho do bichão, mano. Cê é louco, mano. Que top isso aqui, velho. Olha a primeira pessoa. Olha a primeira pessoa do bichinho, velho. Ó. Demorou, demorou. Vamos até o centro de distribuição. Fica nessa direção aqui, ó. Caralho, vamos soltar um míssil? Soltei um míssil. Lá onde vai cair, eu não sei, não. Vai explodir em algum lugar. Acho que é aí na frente. Eita, caralho. Como é que pega em mim, mano? Caralho, como é que essa porra quase pegou em mim ainda, velho? Mano, eu vou deixar aqui. Tá bom, tá bom, tá bom. Antes que encalha. Tá bom, tá bom. Por que eu tô com essa máscara, mano? Eu, hein? Eu não fiz isso aqui, não, hein, irmão? Caralho, não botei essa máscara, não, tio. Eu lembro, mano. Ah, vai, vai. Caralho, mano. Essa barca é minha, eu sou trouxa. Vai. Nossa, agora que eu tô vendo, mano. Tem seis minutos, eu tô aqui bobeando, velho. Nossa, micro SMG, mano. Eu vou meter bala de dentro do carro, velho. Vamos fazer essas missões aí, mano. Essas vai ser a última, hein, guys? Essas são as últimas mesmo, velho. Vocês viram lá. Depois é só pegar. Vai, vai, vai. O que tá mandando virar aqui? Vambora, 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 vambora. Dois quilômetros de local, dois quilômetros, dois quilômetros. Vai, 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 vai. Aqui é o pilô de fuga, pilô de fuga aqui, 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 ó. Não bate, não bate, não apresenta risco. Só erra o caminho. Vai, vai, vira, volta, 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 volta. Cinco minutos, cinco minutos. Ah, cinco minutos vai fazer o estrago, né, mano? A gente conseguiu fazer isso com um aviãozinho. Valeu, 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 rapaziada, valeu, rapaziada. Valeu, rapaziada. Valeu, valeu. Vai da frente. Chegamos, 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 chegamos. Meu Deus, o troço não freia, velho. É aqui embaixo, é aqui embaixo, mano. Vou até o centro de distribuição. Quase lá, explode todas as caixas. Nossa, é pra me explodir aquilo ali, guys. Como é que eu vou explodir aquilo ali, mano? Como é que explode? Ah, vou ter que, né, fazer uma paradinha aqui, guys. Calma aí. Calma pra cara do caralho, tiozão. Toma aí, tiozão. Calma pra cara do caralho. É isso aí, explode, né? Vai, toma aí, toma aí. Pronto, pronto, pronto. Valeu, valeu. Vou ter que entrar ali, vou ter que entrar ali. Ah, toma aí, tiozão. Já era, já era, já era, já era. Vambora, vambora. É apelo, é apelo. Quero nem saber. Ah, é apelão, é apelão. Vambora, vambora. Cadê, 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 cadê? Vai, 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 vai. O que tem que ir? Vai ter mais bala, vai ter mais bala? Pô, aí tem mais bala, mano. Nossa. Calma, calma. Nossa, calma aí, velho. Aquele trouxa lá. Ah, cadê? Bota a cara, bota a cara, gordão. Bota a cara, gordão. Toma na cara, toma na cara, toma na cara. Mano, cadê, cadê, cadê? Comida, comida, comida. Eu não tenho colete, gás, mas eu tenho comida, né, mano? Comer faz bom, comer faz bom. Vai, tiozão, vai, tiozão, bate. Bota a cara aí também, você também. Ah, você que é um trouxa. Toma aí. Bota a cara você também, vai. Bota a cara, bota a cara, cara, cara. Cara, quer morrer? Ah, vai botar a cara não? Ai, caralho. Não toma aí no canto aí, porra. Não vai com a cara não? Oi, não tem problema pra botar a cara, caralho. Cadê, cadê, cadê? Cadê outro, cadê outro? Tem outro aqui. Vai lá, vai lá, vai lá. 3, 2, 1. Vai, vai, vai logo. É você, seu trouxa. Bota a cara aí. Pronto. Cadê, 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 cadê? Tem mais? Tem mais aonde? Oxê. O cara cai no chão, mano. Quer me dar susto, seu trouxa. Ih, elimina as cargas de... Como é que eu faço pra fazer isso aqui? Explodir também? Vamos explodir, vamos explodir. Não tem o que fazer, não. Vai, explode. Tranquilo. Tranquilão, tranquilão. Mano, ainda bem que eu tenho granada, velho. Ainda bem que eu tenho granada, mano. Nossa, eu tenho dois alvos e duas granadas, guys. Não posso errar. Puta que pariu. Sai de perto, senão você morre, sua mula. Pronto. Mano, só tem uma granada, velho. Tem que dar certo, tem que dar certo. Uma granada, mano. Uma granadinha. Ótio. É aí, mano. Acho que vai dar certo agora, velho. Safe, safe, safe. Que isso, mano? De novo? Tá bom, mano. Tá bom, tá bom, tá bom. Não precisa de mais gente, não, velho. Já tá bom. Já tá bom a missão, já. Onde que eu tenho que ir? Que isso? Destruir aonde, mano? Ah, tá de sacanagem, mano. Eu não tenho mais nada pra destruir, velho. Ah, esse cara foi de palhaço, hein, mano. Pro meu lado, hein. Nossa, esse aí não vai dar, não. Esse eu perdi. Esse eu tenho certeza que eu perdi, velho. Um minuto? Um minuto não dá, não. Ainda mais que eu peguei o caminho errado ainda, ó. Peguei o caminho errado. A parada é lá embaixo. Nossa, já era, velho. Já era, já era, velho. Ah, não, mano. Ah, mas destruímos pelo menos um pouco, velho. Não precisa de tudo, não. Senão fica muito fácil a missão, tá ligado? Muito facinho eu não gosto não, tá ligado? Eu gosto de um pouquinho de emoção, velho. Vamos deixar essa daí pros caras um pouquinho, né, velho. Olha lá, lá do outro lado lá. Não dá nem pra ver daqui, tá ligado? Ó, não dá pra ver, mano. Tá lá daquele lado lá, ó. Já era, já era, já era. Concluído, concluído. 9 de 10, tá bom. Porra, não tem que deixar uma coisinha pros caras brincar também, né, mano. 9 de 10, 9 de 10 tá ruim, não. Deixa lá, um negocinho só no barco do cara, só. Coitado. Mano, eu vou chegar lá, vou meter bala nesse cara, velho. Fracasso, cê é louco, mano. Foi 9 de 10, seu trouxa. Bora fazer a última. A última que é do L lá, velho. É do L, é do L. Caralho, o bicho é um monstro, velho. Olha onde que ele tá ali, mano. Caralho, é um monstro ali, velho. Eita, caralho. O pessoal tá de... Olha isso aqui, mano. A neve, os caras tão... Tá bom, hein, tá bom. Caralho. O que que ele tá assustado com a buzina? Tá assustado com a buzina, hein, velho? Buzina, é buzina, tiozão. É buzina, tiozão. É buzina, tiozão. Vem. Vem. Vem, tiozão. Vem, tiozão. Vem, tiozão. Tá tendo a se mostrar aí, caralho? É esse trouxa? Calma aí, calma aí. Aí o cara me chamou de estúpido, né? Olha lá. Ele viu a arma e saiu correndo, velho. Trouxa do caralho. Última missão, última missão. Cadê, 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 pra eliminar? Tá de boa, tá de boa. Esse aqui foi mais ou menos. Tá tranquilo, agora o suporte aéreo, mano. Guys, é o seguinte. Eu tô sem míssil, velho. Delegiado. Eu vou precisar dos míssil, velho. Eu tenho certeza que eu vou precisar dos míssil pra poder derrubar os L. Meter bala nos L. Alguma coisa vai ter que explodir, entendeu? Então o que eu vou fazer? Eu vou voltar na cidade, vou comprar as paradas certinho. E eu já vou voltar direto na missão, demorou? Vão lá, vambora. Vambora, vambora, vambora. Cadê, 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 cadê? Cadê, 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 cadê? Vambora, vambora. Elimine os Buzzards do El Rubio. Vambora, é agora, mano. Agora sim, agora o bicho vai pegar, tio. E aí, como é que vai? Como é que vai? A gente vai de L? Como é que é o negócio, mano? Como é que eu faço pra alterar aqui o mapa, mano? Ih, eu não sei como é que faz, mano. Vou ter que ir... Mano, eu vou pegar o L, mano. Eu já consertei o L. Ele tá bem aqui, velho. Cadê, 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 cadê? O Lzinho, mano. A gente vai em qualquer lugar. É rapidão, tá ligado? Se tiver negócio dentro do mar, tem que ter o L, mano. Vambora, vambora. Pô, foda que se tiver negócio dentro do mar, vai quebrar nós, né, velho. Vai, 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 rápido, 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 rápido. Já peguei todos os tipos de míssil que tiver e que tinha, mano. Na moral, vambora, vambora. Cadê, cadê, cadê? Onde que é, onde que é, onde que é? Vamos pegar o da esquerda aqui primeiro, né? Rapidão, rapidão, rapidão. Vamos destruir o máximo, é o máximo. A gente precisa desse aqui, velho. Bom dia, capitão. Temos uma chance de encontrar uma vantagem importante para o Mr. Rubio, Air Superiority. Se nós pudermos destruir um monte de helicópteros atingidos antes de chegar, nós temos tido a mão atrás dele, antes de começarmos. Mas, não vamos ter uma segunda chance aqui. Isso deve ser isso. Vambora, vambora. Essa é a chance, essa é a chance, mano. Você ouviu o cara falando, né? Essa é a chance, velho. É agora que a gente tem que fazer. Vai, rápido, rápido. Só piquinha, tá aqui perto, tá aqui perto, ó. Boa notícia, capitão. Eu te enviou coordenadores para o aeroporto estratégico. Nossa senhora, mano. Que isso, cara. Não, 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 não. Vamos assim mesmo, vamos assim mesmo, velho. O cara quer que eu use o bombadeiro, mano. Nada disso, vai ser assim mesmo. Porque o bombadeiro lá de cima a gente já solta, né, mano? Pô, acho que é até melhor, hein, mano. Vamos fazer um teste depois? Mas, onde que tá esse L, velho? Tá dentro da água. Nossa, não vai conseguir acertar ele, não, dentro da água. Vou? Não vou, não vou, não vou. Cadê o negócio que ele falou? Vamos lá, vamos pegar o bombadeiro. Tem sete minutos, sete minutos. Vou botar o bombadeiro, botar o bombadeiro. Cadê, cadê, cadê? Ele falou que tinha o bombadeiro, mano. Mano, eu fui no pior, velho. Os caras tão dentro da água, mano. Dentro da água. Como que eu vou acertar os caras dentro da água, velho? Tem uns caras armados lá embaixo? Tem caras armados lá embaixo, mano. Como é que eu vou fazer isso, gás? Nossa, eu fico com a pior coisa que tem, velho. Ah, não, mano. Ah, não, mano. Ah, não. Que isso, velho. O que que eu fiz? Eu sou uma anta, velho. Mano, tem um barco aqui, tem um barco aqui. Nossa, vai ser esse barco, vai ser esse barco. Ai, tiozão. Troca o meu barco aí, troca, troca comigo, troca comigo aí. Vai ser, vai ser isso aqui, tio. Foi mal aí, irmãozão. Mas eu vou utilizar isso aí, tio. Valeu, falou e fui, mano. É, nóis. Depois eu pego o barco. Vai, vai lá, vai lá. Pode ficar nadando ao contrário, idiota. Vai logo. Rápido, rápido, rápido. Nossa, só vou conseguir destruir um barco, mano. Oh, fui muito burro nessa, velho. Não sabia que era ficar dentro da água, velho. Ah, foi mal pra vocês aí, irmão. Mete o pé, 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 vai. Ai, vai, 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 mete o pé, mete o pé. Mete o pé, mete o pé, mete o pé, mete o pé. Vai ficar do lado de vocês, velho. Isso aí. Vai, 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 vai. Mano, eu vou acertar de longe, tá ligado? Com os teleguiados, velho. Eu acho que daqui já pega, né? Vamos pegar, vai pegar sim, ó. Um já foi. Um já foi. Dois já foi. Três já foi. Safe, 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 safe. Vambora, vambora, vambora. Tem que ir pro outro, tem que ir pro outro. Nossa senhora! Deu ruim, deu ruim, deu ruim, deu ruim. Deu ruim, deu ruim, deu ruim. Deu ruim, deu ruim, deu ruim, deu ruim. Nossa senhora, agora quebrou, velho. Vou ter que dar esse voltão, guys. Nossa, quebrou, quebrou demais. Quebrou um telhão, três helicópteros só, velho. Três helio, três helio. Nossa, que burro que eu fui, velho. Vai, 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 vai. Não tem o que fazer, não, tem o que fazer, não. Não tem o que fazer, não. Não tem o que fazer, não tem o que fazer. Se eu destruir esses dois aqui, vai aparecer mais dois, velho. Eu tô ligado, esses pôs não param de rimarrão, velho. Agora, vambora. Mano, você vai conseguir pelo menos destruir mais três, velho. Se eu conseguir mais três, vai ficar bom, velho. Só precisa de mais três. Vambora, vambora. Vamos dar alegria um pouquinho pros caras também, né. Deixar tão fácil assim pra nós, não, fazer a parada. Freia, freia. Freia, freia. Não vai pular, não. Não vai pular, não, mano. Ah, não, velho. É muito burrice, velho. Não, você não foi eu, não, velho. Foi o jogo, mano. Vai, rápido, rápido. Ah, aquele lá. Aquele lá, antes que eu morrer, antes que eu morrer, mano. Ah, não, velho. É muita burrice, mano. Eu parei o barco, velho. Ah, fica do caralho. Não, é ali em cima, isso. Toma. Porra. Exerção de saco, mano. Cadê, cadê? Agora eu preciso subir aqui, mano. Ah, lá. Vem mais dois, mano. Ah, não adianta você destruir essas porcaria, não, velho. Aí, ó. Vem mais dois, ó. Não adianta, ó. Já era, já era, mano. Já era. Conseguimos destruir só três, velho. Nem ferrando, velho. E essa missão vai ficar um pouco mais difícil. Ah, a gente ia fazer sem isso aí. Tá de boa. Destruíram três helicópteros. Não era, não tem o que fazer. Os caras, velho, tem um milhão de helicópteros, essas porcaria, velho. O que eu vou fazer? Aí, ó. Aí. Não tem como. Não tem o que fazer, não, velho. Os caras aparecem do nada, velho. Perdemos, aí, ó. Conseguimos só três, velho. Encerrado. Não destruiu os buzzards. Conseguimos destruir três, mano. Três tá bom. Três é melhor do que nada, velho. Paguando 300 contos de taxa. Pagando taxa pra caraca. Que desgrama, mano. Tá bom, tá bom. Senão ia ficar muito fácil a missão, tá ligado? Eu dei essa colher de chá aí. E foi fácil, tá ligado? Tava fácil de destruir os velhos, mas eu não queria destruir, não. Pra não ficar fácil no vídeo de amanhã, da gente zerando isso aqui, tá ligado? Pra dar um pouquinho de emoção. Então, é tudo planejado. Eu não... Tá ligado? Eu deixei os caras me matar ali. Só pra eles terem uma moralzinha amanhã, entendeu? Então, vambora. Foi nada bom. Vem, bora se reagrupar. Demorou, demorou. A gente planejou, eu e ele, tá vendo? Que ele foi até um pouco mais gente boa agora. Tá tranquilo, mano. Então é isso aí. Espero que você tenha gostado do vídeo. Deixa o like, compartilha. Amanhã, sim. Amanhã é o vídeo final, mano. Amanhã é o vídeo final. A gente vai fazer isso aí, demorou? Valeu, falou. Eu vou ver o que eu vou fazer com um monte de gente, mano. Que eu não vou conseguir fazer sozinho, não, velho. Valeu, falou e fui, mano. Tchau, tchau, tchau.